Rush 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 sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush o meu nome é Guilherme Freitas e este é o meu processo de criação da minha arte para o desafio personagens toda semana tem um tema novo sendo divulgado nas lives no meu Instagram e no Facebook então me segue nas redes sociais também para você não perder e poder participar hoje a noite é a live onde eu vou conferir a arte de vocês trazer um feedback fazer ali alguma coisa em cima para tentar dar algumas dicas e ajudar a galera beleza então fica ligado não perde e para o desafio de hoje eu decidi fazer algo um pouquinho diferente do meu comum justamente pelo tipo de arte que eu vi muito acontecendo lá no Instagram com a hashtag desafio como tema dessa vez envolvia também um elemento de cenário que era a floresta muita gente acabou caprichando bastante nesse aspecto e eu pensei que eu não podia faltar com isso no meu desenho não é mesmo por isso hoje teremos uma pintura mais completa no início eu rabisquei esse robozinho aqui mas no final desse vídeo você vai ver que a gente vai voltar com ele porém com algumas mudanças inspiradas em outros artistas e eu queria criar um robozinho que está literalmente perdido na floresta e ele já tá ali todo sujo e cheio de cogumelos e musgo crescendo nele e coisas desse gênero nesse conceito inicial com linhas aí eu acho que eu acabei abusando um pouquinho da minha imagem mental de quanto tempo ele já passou na floresta então ele tá aí com um milhão de cogumelos na cabeça então na versão colorida eu dei uma reduzida bem legal aí nesses elementos que estavam um pouquinho exagerados eu sinto que nesse trabalho eu consegui aplicar um pouquinho do que eu vim aprendendo com as minhas últimas experiências com pintura digital aqui no canal eu por muito tempo procurei formas de deixar o trabalho mais organizado mais previsível especialmente com a técnica do dragão branco mas eu senti que depois de um tempo seguindo a risca as minhas próprias regras o meu trabalho me parecia meio comum um pouquinho sem graça sem aquele toque de pincelada do erro da improvisação daquela marcação do artista era tudo um pouco organizado e lisinho demais e para resgatar um pouquinho dessa sensação de não estar 100% no controle eu fiz várias pinturas com a pegada diferente usando os meus brush de uma pegada com jeito um pouquinho diferente e nessa arte aí eu sinto que eu cheguei num equilíbrio muito bom entre técnicas já estruturadas e organizadas pinceladas e pinceladas soltas e descompromissadas eu senti que tudo fluiu de uma forma muito natural e eu consegui aliar esses dois aspectos meio que dicotômicos né de trabalhar até que ao mesmo tempo ali eu senti que consegui fazer algo bem mais limpo do que o meu pirata zumbi que estava muito cheião de coisa mas ainda assim eu fiz com a mesma energia daquelas pinceladas que eu gostei tanto daquele piratinha zumbi e se você quiser usar os mesmos pincéis que eu usei aqui para fazer essa arte tanto quanto o cenário quanto o personagem saiba que o link para o download gratuito dos meus brushes está aqui na descrição eu espero muito poder continuar nesse caminho legal de descoberta nos próximos trabalhos e desafios também eu acho que é essencial que a gente se descubra e esse processo eu acho que é algo que leva tempo e principalmente porque existe ali a condição de errar aprender fazer se viciar em alguma coisa tirar os seus próprios vícios eu acho que é muito legal como realmente a nossa evolução está na jornada não em um específico momento mas na coleção né na aglutinação de todos esses momentos diferentes de todas essas direções que a gente acaba seguindo para tentar achar nós mesmos mas isso é algo que além do tempo vai precisar de uma certa atenção para o que se faz e como se faz tudo isso na arte agora no momento que vocês estão vendo eu já tenho basicamente toda a ideia já planejada eu acho que isso é uma das coisas legais também desse processo que eu tô começando a afinar mais é a ideia de que o desenho já aparece pronto se você vislumbrar ele de longe isso significa que os elementos mais cruciais da arte já foram definidos e isso é maneiro aí a gente consegue trabalhar com uma questão só de colocar detalhes e afinar tudo para que as coisas fiquem o mais bonitas possíveis e que elas possam ali funcionar e trazer realmente a emoção e talvez o sentido que você queira originalmente ali para o seu desenho eu queria muito a ideia de uma floresta opressora um lugar assim medonho né não queria um lugar fofinho e bonitinho então para isso eu escolhi ali uma paleta de cores bem né desaturada onde o máximo que a gente vai ter de saturação é um pouquinho nos verdes no azulado mas tudo ali meio monotono ainda eu gostei da falta de vida que essa floresta parece ter justamente por ser tão sem cores e eu acho que esse é uma das coisas muito legais que eu consegui fazer nesse projeto porém por mais que eu seja aqui o fator definitivo em qualquer trabalho meu porque se eu não estivesse aqui ele não aconteceria nesse em especial dois outros artistas foram super importantes para mim como referência e se você já os conhece talvez você já esteja percebendo aqui que tem algum toque deles o primeiro é o Jake Parker ele tem um canal incrível no YouTube também ele faz muita comunicação legal sobre arte sobre uma das ideias que eu acho muito legal que ele divulgou bastante um vídeo que viralizou até até consideravelmente bem lá no Facebook era aquela ideia de antes feito que perfeito então conclua faça seus projetos façam que as coisas andem porque não adianta esse negócio de tentar fazer tudo no cúmulo da perfeição e acabar não fazendo nada né ou evitando ou aguardando eu acho muito legal essa dica mesmo de sempre ir para frente sempre mandar ver e vamos que vamos que é isso aí mesmo e além dessas mensagens ele tem muito conteúdo e arte incrível e muitos desses desenhos dele acho que a maioria mesmo são feitos diretamente no papel com um estilo focado principalmente em line art o que parece um pouco estranho né considerando que o meu estilo muitas vezes tem pouquíssimos contornos quase nenhum porém ele tem uma maneira toda única de criar designs de robôs e naves e toda essa parte meio de maquinário e eu me inspirei em algumas das soluções dele para criar a versão final desse nosso robozinho que você está vendo aqui eu reparei que eu associava cantos quadrados e objetos muito duros com robôs mas as máquinas que o Jake faz muitas vezes tem formatos bem mais curvos e delicados além de partes à mostra né com alguns elementos robóticos e outras soluções de design eu acho que os olhos aqui é uma das coisas que eu fiz bem parecido com as soluções que ele usa nos robozinhos dele que é essa ideia de uma conexão né meio que tem um óculos ali uma ponte que conecta esses dois olhinhos eu já tinha feito mais ou menos esse robô exatamente assim naquele nosso primeiro rascunho porém eu dei uma Jake Parkerizada nele porque as referências eram muito legais e eu falei quem quer saber vou me deixar inspirar vou me deixar fazer isso aqui o meu propósito hoje está sendo colocar tudo junto para funcionar naquelas coisas que eu venho estudando nesses últimos dias aí o segundo artista que me ajudou demais a pensar em um mood e uma paleta de cores foi o Jean Brice Duguet esse é o cara que criou um monte de arte conceitual para os cenários dos jogos mais recentes de Rayman e eu sou simplesmente apaixonado pela arte dele e antes dos detalhes né que é uma das coisas que chama muita atenção no trabalho dele tudo tem muito detalhe tem grama tem pelo tem mato tem curvinhas tem bolhas e pedras né eu antes disso as cores e os valores que ele usa são incríveis então eu acho que eu consegui meio que absorver bastante dessa impressão que ele usou em algumas das artes deles que eram para ser mais sombrias mais escuras eu tentei ver tudo que eu consegui utilizar ali para trazer para esse meu desenho também e foi graças a alguns desses desenhos que eu vi dele dessas pinturas digitais que eu vi dele que eu pensei na aplicação dessa névoa bem pesada para dar esse tom sombrio na arte esse tom amedrontador meio Silent Hilliano mas principalmente porque é uma forma excelente de você supor um cenário complexo sem ter que desenhar o cenário complexo eu acho que isso é excelente não é mesmo? a gente está aqui numa proposta que não é recriar a realidade né em todos os seus detalhes a gente está aqui para trazer uma ilusão para trazer uma coisa que pareça com o mundo real mas ele não precisa ser então a ideia de esconder um monte de coisas na névoa no meio da neblina é muito legal e ajuda bastante a também criar uma possibilidade de destaque do personagem com o fundo além daquela ideia de separação dos três planos você já deve ter ouvido falar especialmente aqui no canal acho que eu já falei umas duas vezes sobre isso em alguns outros vídeos mas é aquela ideia de Midground, Background e Foreground que é a ideia de três planos um plano frontal, um no meio e um bem lá no fundão e quando você tem esses três planos dentro de um desenho você consegue ter mais eficiência na ideia de definir distância e eu tentei fazer isso aqui também o personagem junto com a árvore está no plano frontal as árvores mais escondidinhas estão ali no meio plano e tem uma outra lá no fundo você pode aplicar o foco aonde você quiser nisso mas o importante é ter toda essa mudança eu raramente uso outros brushes diferentes daqueles meus três primeiros lá naquela lista dos meus pincéis mas nesse aí eu dei uma passeada para encontrar alguns outros pincéis que me ajudariam a fazer as texturas ali daquele mato eu acho que isso é muito legal os brushes são uma fonte incrível de variação em superfícies eu acho que dá para fazer tanta coisa legal com isso mas lógico, aquele detalhe que você faz à mão, literalmente coisinha a coisinha tem um toque diferenciado mas muitas vezes demora demais para você fazer tudo isso aliar essas duas ferramentas, essas duas possibilidades é muito legal então aí você pode ver que eu estou fazendo uns musguinhos e uns cogumelos em cima da cabeça do nosso bicho e alguns outros detalhes com um brush ali realmente fazendo detalhe mais à mão porém, antes disso eu fiz toda uma base ali de musgos com um brush já texturizado e isso ajuda muito, dá para a gente acelerar o processo eu acho tão legal essa ideia de fazer algo que parece complexo mas na verdade não é tão complexo assim e eu fico encantado com essas possibilidades certamente essa parte de criação de cenários e cenas é algo muito difícil e a escolha da iluminação e cores corretas para dar aquele tom emocional que você busca é algo que precisa de desenvolvimento eu cheguei a ver algumas artes até aqui no desafio que pareciam que queriam ser tristes mas como a gente está muito acostumado a pintar o céu de azul e as folhas de verde rapidinho tudo fica muito alegre e cada vez mais me parece óbvio que a percepção precisa ser desenvolvida e para isso o estudo de referências é uma forma muito legal de chegar lá eu tenho muito mais condições hoje, depois de ter feito esse estudo de fazer algo com uma sensação parecida porque eu já vi que tipo de ferramenta eu preciso utilizar ali na minha pintura para chegar naquele resultado eu vou deixar aqui o link do Artstation para esses dois artistas na descrição para que você possa conhecê-los também e eu estou louco para treinar outras criações com cenários e personagens maneiros e essa pintura mais ou menos que é técnica do dragão branco misturado com um monte de loucura com manchas eu estou muito feliz de unir tudo isso em um único processo maluco que vai variando né entre coisas eu acho que pode funcionar de verdade viu então eu vou tentar manter esse tipo de produção aqui nas minhas próximas entradas para o desafio do canal e esse é o nosso robozinho aqui pessoal e lógico já que eu estou deixando o Artstation dos dois artistas que me inspiraram a fazer essa arte eu vou deixar o meu também porque se você não sabe tem um monte de arte minha lá no Artstation se você sempre quis usar ali de wallpaper e não sabe onde é que fica no meu Artstation tem um monte de artes minhas eu não sei se tem todas mas tem bastante arte minha legal por lá então dá uma conferidinha lá dá um like para mim lá se você não tem uma conta fácil ainda se você não conhece o Artstation meu amigo você não sabe a fonte de inspiração que você está perdendo mas antes do lugar eu acho que conhecer artistas maneiros é fundamental é isso aí pessoal a gente se vê no próximo vídeo valeu e falou